Pega suas coisas Que me amava e tendo outras paixões por aí Eu não suportei, eu dei só a metade Um aqui comigo e outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não é o que eu sonhei pra mim Pra viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como me doei E você não deu valor Eu não quero mais Tem que defender Do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você não é o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece Desaparece 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 Eu não quero mais Me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como me doei E você não deu valor Eu não quero mais Mas tem que defender Tem que defender Do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Falei Eu não quero mais Eu não quero mais Me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como me doei E você não deu valor E você não deu valor Eu não quero mais Eu não quero mais Tem que defender Do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Falei Pronto